Não sou mais um ator, não sou mais nenhum homem. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E o desenho do Batman, série animada, teve muitas versões marcantes dos vilões do Batman. A gente aqui começa a lembrar do Coringa, do Duas Caras, do espantalho desse desenho. Mas tiveram alguns vilões aí da galeria do herói, que tiveram o seu patamar elevado através dos episódios desse desenho. O caso que muitos lembram é do Sr. Frio, que simplesmente virou outro personagem. Mas teve um outro que poucos lembram, que teve episódios excelentes. E esse vilão é o Cara de Barro. Esse vilão até teve poucos episódios, mas foram ótimos. Por isso então, no vídeo de hoje, nós vamos reunir aqui a trajetória, né? E falar desses episódios marcantes do Cara de Barro nesse desenho. Bora descobrir quais são esses episódios depois da abertura. E galera, você já sabe, né? Antes de começar esse assunto principal desse vídeo, já vai deixando aquele bate-like e também aquele bate-comentário aqui. Porque sempre ajuda os nossos vídeos aqui no YouTube. Deixa aqui no comentário se você gosta desse vilão, né? O Cara de Barro. E lembra dos episódios dele da série animada, que eu vou comentar agora. E dado esse recado, né? O vilão Cara de Barro, até a sua participação no desenho, ele já tinha tido algumas histórias nos quadrinhos. E, na verdade, ele teve mais de uma pessoa assumindo esse nome. Na verdade, foram quatro até. Só que aí, nessa versão do Cara de Barro da série animada, os criadores acabaram escolhendo o segundo Cara de Barro, Matt Hagan. Mas eles acabam usando só o nome, na verdade. Porque nos quadrinhos, ele é um caçador de tesouros. E no desenho, ele é um ator famoso. Inclusive, essa característica aí de ser um grande ator, ela vem do primeiro Cara de Barro, que é o Basil Carlo. Então, eles meio que deram uma mesclada nos personagens, assim como eles fizeram com o Tim Drake, que também é mescla um pouco de Tim Drake e Jason Todd. Mas, enfim, vamos então para os episódios dele e vamos começar com a primeira aparição dele. Que foi no seu episódio de origem, chamado Perito em Formas Humanas. Que teve duas partes e é um ótimo episódio. É aqui que somos apresentados a Matt Hagan, um ator famoso, mas que teve o seu rosto desfigurado após um grave acidente de carro. Encontrar trabalhos tornou-se difícil e ele tem o pior para sua carreira. Que dependia quase que exclusivamente, né, no seu rostinho bonito. As coisas mudam, no entanto, quando ele é visitado por Roland Deckett, que oferece a Hagan uma segunda chance. O Deckett e sua empresa desenvolveu um novo creme. Uma droga não testada que podia reconfigurar o rosto de uma pessoa. E o Hagan era um espécime perfeito para experimentá-lo. Embora o Hagan tenha concordado em usar o creme, ele não percebeu a verdadeira natureza dessa situação. Esse creme, então, possibilita o Hagan moldar o rosto dele e deixar ele bonitão. Só que esse creme também deixa ele viciado em cada vez usar mais e mais vezes esse creme. E aí, quando ele ia pedir mais lá para o Deckett, ele começa a subornar o Hagan e ele tem que usar essas habilidades para o crime. O Deckett exigia que o Hagan cometesse vários crimes usando as suas habilidades de se passar por outras pessoas. A principal competição da empresa do Deckett é a empresa Wayne e, como resultado, o Hagan começa a se passar pelo Bruce e tenta assassinar o Lucius Fox. O Hagan falha devido à interferência do Batman e o Deckett corta o suprimento de creme do Matt. E, viciado nesse creme, o Hagan tenta invadir o laboratório do Deckett na tentativa de roubar mais dos cremes. Mas, infelizmente, dois dos capangas do vilão os surpreendem e, numa cena grotesca, eles mergulham e afogam o Matt num tanque inteiro desse creme. É realmente uma cena bem pesada, né? E esse Deckett, ele queria matar mesmo o Matt por ele saber muitas coisas já dos podres dele. Só que, ao invés de matar o Matt Hagan, essa quantidade exubetante aí do creme faz ele ganhar aquelas características que a gente já sabe do vilão cara de barro, né? Naquela forma dele que a gente conhece. O Matt, rapidamente, descobre que a transformação lhe dava a capacidade de manipular o seu corpo em qualquer forma ou pessoa que lhe desejasse, a ponto de criar roupas. No entanto, manter essas formas por um longo período de tempo é tão impossível quanto contrair um músculo. O que significa, então, que ele passaria o resto de sua vida como uma aberração. Não sou mais um ator. Não sou mais nenhum homem. E essa parte onde ele descobre isso, né? É uma pura perfeição do roteiro. E agora que o Matt sabe dessa situação dele, agora ele foca em só uma coisa. Ele quer vingança contra o seu ex-chefe lá que ficava extorquindo ele, o Roland Deckett. O Regen acha que o Deckett enviará outra pessoa para acabar com o Lucius Fox. E essa pessoa levará o Regen de volta ao chefão. Ele se infiltra no hospital onde está o Lucius e ele está disfarçado de enfermeiro com a intenção de matar esse assassino do Deckett. O Bruce também está lá. E depois, como Batman, ele encontra esse assassino e frustra o plano do cara de barro. O herói exige saber quais os capangas lá conseguiam, então, imitar o Bruce Wayne. E esse capanga dá o nome do Matt Hagen. Mas quando o Batman tenta descobrir mais informações sobre ele, o próprio aparece ali. Ele ataca o morcegão com um enorme braço de argila e sequestra o capanga. O Batman vai atrás e consegue resgatá-lo. Contudo, é aqui que o herói vê a variedade do poder do cara de barro e fica espantado. Contudo, a constante mudança da forma afeta a mente do Regen, forçando-o a fugir pulando dos prédios e escapando pelos esgotos enquanto a polícia chega. O Regen vai perdendo a cabeça e acaba atacando o seu melhor amigo, Ted. O cara de barro, então, bola uma última tentativa aí pra matar esse cara. E vai ser durante uma entrevista que ele tá dando sobre o creme. E, ironicamente, nessa entrevista ele tá falando super bem, né, do creme que faz maravilhas, que não faz nenhum mal à saúde nem nada. O Regen se infiltra no programa como essa mulher e se revela pra todos. Ele ataca e quase mata o Daggett, mas o Batman chega ali para detê-lo. O vilão diz o seu novo nome para o herói, o cara de barro. A luta dos dois continua até uma sala de controle da TV. O Batman não é páreo para os poderes do vilão e quase é morto. Mas, então, ele conecta uma fita e liga todos os monitores. Nessa hora, o cara de barro é inundado com imagens de si mesmo dos seus grandes dias de atuação. E ele perde o controle quando o seu corpo, reflexivamente, começa a imitar todas essas interpretações dele ao mesmo tempo. E, olha, essa cena aí do Regen se transformando e tentando fazer todas essas imitações, né, dele mesmo, na verdade, é uma das minhas preferidas de todo o desenho do Batman série animada. E não é só pelo primor dela, da qualidade da animação, que aqui tem que abrir um parêntese. Esse episódio, ele demandava tanto preciosismo ali da animação em fazer o cara de barro, que foi chamado um grande estúdio, né, de animação japonesa, para dar conta, né, dessas cenas, né. E esse estúdio aí, a gente tinha trabalhado em vários filmes, né, até do estúdio Ghibli, e trabalhou também no Akira. E dá para ver o resultado aí dessa técnica, porque essa cena é demais. Mas, enfim, não é só pela qualidade técnica, ele também pela narrativa. Que aqui o Método está sendo confrontado, né, por ele mesmo. Ele vendo as suas próprias atuações, de como ele era bom no passado, e para mostrar o que ele vem se transformando, né, nesses últimos dias, desde que ele começou a se viciar no creme. E isso diz muito sobre o tipo de pessoa que agora ele se tornou. E durante essas transformações do vilão, o rosto do Bruce Wayne aparece por tempo suficiente para que os policiais o vejam. E batendo então em um painel, ele grita quando a eletricidade percorre seu corpo e ele finalmente desmaia. O rosto do Reagan assume brevemente a sua aparência real, aquela desfigurada. E ele lamenta ao Batman que ele acabou de ter uma cena de morte espetacular, mas ele não poderá ler as críticas positivas depois. E ainda me vem essas falas finais dele. Cara, perfeito aí tudo. E bem, mais tarde, né, para o encerramento desse episódio, é mostrado que o Lucius Fox, né, ele se recuperou daquele atentado, e o Bruce Wayne foi no sentado, então, de todas as acusações nele. Contudo, algo ainda chama a atenção do Batman. Ele descobre que a eletricidade não teria dado um dano real ao corpo do Reagan. E ao lado da descrição enigmática do vilão da sua morte como uma cena, o Batman chega à conclusão de que o cara de barro ainda está vivo. E isso fica ainda mais claro quando o corpo que a polícia levou para o necrotério vira pó. E como eu disse ali no começo, né, esse é um dos melhores episódios, né, do Batman Série Animada. E o vilão depois apareceria só em alguns episódios. Primeiro porque a animação, né, quando você coloca o cara de barro, ela demanda muito tempo de trabalho. E isso é real mesmo, né, os próprios produtores, né, do desenho na época falaram que eles não colocaram muitas vezes o cara de barro por causa da exigência que precisa, né, na hora de fazer a animação. Mas o vilão acabou retornando, né, porque muitos fãs na época pediam mais episódios do cara de barro porque, claro, esse episódio foi bom demais, mais gente queria, né, ele. Então o vilão retornaria, né, um episódio muito tempo depois chamado Escorregando na Lama. Aqui, o cara de barro volta alguns meses depois, isso porque a sua estrutura celular está decaindo. A fórmula daquele creme está desestabilizando a sua estrutura celular. E ele precisa ou restaurá-la ou dissolvê-la completamente. Buscando ajuda para se manter vivo, ele visita uma doutora chamada Stella Bates, uma médica que havia trabalhado em um dos filmes do Hagen como consultora médica. E fica implícito que essa doutora se apaixonou pelo Hagen, ou mais precisamente pela persona, né, que ela via dele atuando na tela. E sabendo que a doutora tem essa quedinha por ele, e o cara de barro, na sua maior cara de barro, ele chega com papinho dizendo para ela que em algumas linhas lá na época que ele estava atuando, ele falava aquilo, mas ele pensava nela enquanto ele dizia algumas linhas maravilhosas de amor e tudo mais. Ela encontra uma maneira de manter o Hagen vivo. E é através de um isótopo experimental chamado MP40, que também restauraria, se não aumentaria o poder das suas células. O isótopo, no entanto, pertence a uma ala das empresas Wayne. E para isso, o cara de barro, então, invade os laboratórios e tenta roubar esse produto químico, mas só consegue pegar uma pequena quantidade devido à chegada do Batman. E é nessas cenas aí de luta com o Batman que a gente vê, de novo, por que eles não usavam, né, o vilão em todo episódio. Porque quando eles têm que usar, os caras capricham na animação, né, dos poderes do vilão. Aqui, de novo, tá muito bonito. No laboratório da doutora, o vilão passa por um processo de restauração, mas o Batman interrompe, instintando, então, uma luta. A batalha, que é muito legal, segue o seu caminho para a fola do prédio, numa noite chuvosa, e culmina em um penhasco à beira de um rio. O cara de barro tenta umas últimas investidas, contudo, ele ainda está enfraquecido, devido à sua estrutura celular e também porque tá chovendo. O Batman se esquiva desses ataques por tempo suficiente para o vilão começar a desmoronar ainda mais. Embora o Cavaleiro das Trevas tente salvá-lo, o cara de barro despenca desse penhasco, caindo para a sua suposta morte no oceano abaixo, onde ele aparece se dissolvendo. Bom, aqui então nós tivemos a última aparição do cara de barro nessa fase do desenho. A gente viu então que ele conseguiu colocar um pouco desse novo componente químico na estrutura dele e que talvez vá aumentar ainda mais os seus poderes e aí dá uma deixa de que ou ele morreu ou não morreu. E assim, então, durante o Batman uma série animada ele teve só dois episódios. Mas eu gosto de dizer então que foram dois ótimos episódios e que fizeram jus ao vilão, né? Só por causa desses episódios ele já deu uma elevada assim no patamar dele. A gente vê mais uma história aí de vilão trágica, né? Do Batman, tal qual o Duas Caras que aparece também, o Senhor Frio. Eles conseguem fazer isso muito bem. O cara de barro então só voltaria, né? Durante a nova fase então do desenho do Batman que são as novas aventuras do Batman em 1997. Esse próximo episódio que a gente vai ver ele traz o desfecho então do vilão que a gente viu agora há pouco. E vai mostrar como é que ele sobreviveu, né? Aquela queda e dele dissolvendo ali no oceano. Isso tudo enquanto esse episódio também foca bastante num novo Robin dessa fase do desenho que foi o Tim Drake. O episódio se chama Dor de Crescimento e é muito trágico. O Robin se depara com uma garota da sua idade totalmente perdida. Ela não tem memória nenhuma de quem ela é ou até o seu nome que o Robin acaba dando de Anne como uma forma de ajudar ela. O que ela tem certeza é que um homem misterioso está atrás dela e que ela tem pesadelos com ele. E esse homem misterioso aparece depois e ele parece ter uma força sobre-humana e fala que é o pai dessa garota. A dupla dinâmica acaba até lutando uma vez com ele mas ele consegue escapar. Enquanto o Batman fica na Batcaverna investigando mais sobre esse cara o Robin continua ajudando essa Anne. Os dois criam um laço de amizade e até um pseudo-romance se estabelece entre eles. Mas é nos finalmente desse episódio que vem a bomba. Essa garota não é humana. Na verdade ela faz parte do corpo do cara de barro. E sabe aquele cara que está atrás dela? Esse é o cara de barro. E é revelado que depois que ele se dissolveu na água no último episódio ele permaneceu vivo por tempo suficiente para chegar próximo aqui de uma fábrica onde ele foi encharcado com produtos químicos desconhecidos que estavam sendo despejados no rio. Esses produtos químicos restauraram o cara de barro mas ele estava completamente perdido e não sabia onde estava. E então essa nova restauração e junto com aquele isótopo lá que a gente viu do último episódio concedeu então ao cara de barro novos poderes. E o principal desses novos poderes é a capacidade então dele conseguir se dividir gerar partes dele que tem uma consciência própria. E aí então que uma primeira cria que ele fez foi essa garotinha então para poder vasculhar a área ali de onde ele acabou de se restaurando. Só que a Anne ficou tanto tempo fora ali do cara de barro que ela ficou com amnésia ela esqueceu que na verdade era um pedaço lá do cara de barro e que ela tinha uma missão. Então agora o vilão quer o seu último pedaço que faltava a própria garota. O Robin insiste que apesar disso ela é real e pode ser salva. O Tim se recusa a deixar isso acontecer e diz a Anne para correr. Mas ao ver o Robin quase sendo morto pelo vilão a Anne se sacrifica e se joga dentro do vilão para salvar o Robin. E essa cena de absorção da garota e o Robin desesperado vendo isso é um show de animação e muito chocante. Só que aqui o Robin fica furioso a gente nunca tinha visto esse Robin Tim Drake ficar desse jeito. E ele quase mata o cara de barro isso porque ali naquela fábrica tinha tanques de solvente e o Robin começa a tirar batirantes então furando esses tanques e aí fica caindo do solvente e o cara de barro fica desesperado porque isso pode acabar com ele. Só que quando o Robin parece então que vai matar mesmo o cara de barro o Batman consegue impedir ele. Enquanto o Batman e Robin estão lutando ali se debatendo o cara de barro tenta acertar eles mas ele causa algumas faíscas que inflamam o solvente isso causa uma mega explosão que nocauteia o vilão. Depois o Batman e Robin assistem enquanto o cara de barro é preso. O Robin é profundamente afetado pela morte da Anne e o Batman tenta consolá-lo dizendo que às vezes não há finais felizes. E ao ouvir o vilão sendo acusado de roubo e invasão o Tim murmura que também ele deveria ser condenado por assassinato e triste ele volta para casa. Nossa e aí nós temos mais um final 10 de 10 envolvendo o cara de barro também. Esse é mais um episódio sensacional porque a gente pode ver um pouco mais desses novos poderes aí dele e ficar surpreso que daqui a pouco umas partes deles podem ter consciência. E fora isso também esse episódio é um dos melhores envolvendo o próprio Robin e Tim Drake. Enfim é bom demais esse episódio. E bem nós chegamos então agora na última aparição do vilão no desenho que foi no episódio chamado Cavaleiros das Festas. Foi o episódio de estreia do desenho dos Novas Aventuras do Batman. Só que assim cronologicamente esse episódio que a gente acabou de ver agora com o Tim Drake ele vem antes desse episódio do Cavaleiros das Festas. Mas enfim esse é um episódio temático de festas de final de ano e ele é composto por vários curtas envolvendo essas temáticas. E o cara de barro aparece em um deles. Esse segmento se passa na véspera de Natal. Em uma loja de departamentos acompanhamos a Bárbara que está comprando uma gravata nova para o seu pai quando de repente um barulho ensudecedor corta o ar. O atendente da loja comenta como as crianças choraram hoje o dia todo. E nesse ponto nós vemos o porquê. o Harvey Bullock está servindo como Papai Noel dessa loja e a Montoya está junto com ele em busca de um misterioso ladrão invisível das lojas. O Bullock não gosta de bancar o Papai Noel mas mostra uma sensibilidade rara quando inesperadamente ele conhece um jovem cujo pai ele colocou na prisão. Embora ele não possa trazer o seu pai para casa ele chega a dar um dinheirinho para o garoto para aliviar os seus problemas do Natal. Mas Marcelo cadê o cara de barro nessa história? É só porque eu queria falar um pouco desse trecho que é muito bom envolvendo o Bullock encontrando esse garoto. A Bárbara que está andando pela loja encontra uma criança roubando mas quando ela tenta prendê-lo as suas roupas e as mãos parecem se dissolverem em nada. Então a Montoya recebe uma ligação pelo fone informando que os detetives estão perseguindo quatro crianças na loja e justamente quando parece que essas crianças vão ser presas elas se fundem no cara de barro. Ele começa a destruir o lugar e ninguém consegue detê-lo. Isto é até que a Bárbara se veste de Batgirl e começa uma luta com ele. É isso aí o cara de barro demonstrando mais das suas novas habilidades e conseguindo fazer quatro partes de si mesmo. E dessa vez ele conseguiu se multiplicar como várias crianças para realizar esses assaltos. É até uma boa ideia. A luta chega até uma pista de patinação. A Montoya e o Bullock Papai Noel chegam no local e com a orientação da Batgirl eles conseguem deter o cara de barro e vejam só usando eletricidade. O Bullock está pronto para fechar o caso e comemorar mas a Montoya o lembra que eles ainda precisam recuperar os bens roubados que estão escondidos no corpo do cara de barro. Essa parte do episódio se encerra então com o Bullock arregaçando as mangas e vendo que ainda vai ter muito trabalho pela frente. E gente então essas foram as participações do cara de barro ao longo do Batman série animada. Como eu falei lá no começo não foram muitos episódios em que ele participou mas assim a maioria deles fora essa do curto que é mais para divertir são ótimos episódios e eu gosto de pensar que eu acho que a partir desses episódios tão bons que a galera começou a pensar mais nesse vilão e demandar mais aparições dele. Tanto que até depois ela acabou aparecendo nos games lá do Asilo Arkham. E eu torço muito para que daqui a pouco a gente possa ter uma adaptação na Viettion ou em série porque esse vilão dá para fazer muita coisa criativa com ele como a gente pôde ver ao longo desses episódios. Mas bem essa é a minha opinião eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham do vilão cara de barro vocês gostavam desses episódios vocês lembram deles? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal nós temos dois projetos de financiamento coletivo no Padrim e também no Clube de Canais aqui no YouTube. Até a próxima gente tchau tchau E aí E aí